Em tempos normais, atletas e heróis são celebrados ao entrar no estádio. Osmar comemora a saída do Mané Garrincha em Brasília, onde esteve por 14 dias no hospital improvisado lá dentro. A torcida não era grande, mas o hino do seu time campeão estava lá. A maior parte das pessoas com o coronavírus não apresenta sintoma nenhum. Algumas sequer percebem que estão contaminadas. Umas poucas têm febre, dor no corpo, perdem o olfato e o paladar. A situação piora quando começa a faltar ar. Em geral, menos de 5% dos pacientes acabam em estado grave a ponto de precisar de UTI. Mas entre esses, o risco de morte é muito alto. Cerca de 20% segundo as estatísticas. Não por acaso as pessoas se emocionam tanto na saída do hospital. Os que saem e os que esperam. Homenagens se repetem em cada reencontro. Pedro Vitorino, de 70 anos, é um vencedor. Recebeu todas as honras que merecia depois de 15 dias internado. Chorou fartamente, sem nenhuma vergonha e contagiou a todos. Pedro está em casa há dois meses e comemora cada conquista. Mesmo as mais simples, como subir e descer uma escada. Já me sinto bem melhor, ainda com algumas dores nas pernas. Já estou quase conseguindo fazer meu dia a dia normal. E espero que não volte a acontecer nunca mais. Adailson recebeu o carinho da família e dos vizinhos ao chegar em casa. Glória a Deus! Não era para menos. Ele passou 12 dias internado. Sete deles conectado a um aparelho de oxigênio. Eu passei muitos dias ali entubado. Mas eu quero aqui dizer para você que se enfrenta também essa dificuldade. Que tenha fé. Tenha fé, não perca a esperança. Porque Deus, o mesmo Deus que me tirou dessa, possa tirar você também. Tenha fé e força, coragem. Que você vai vencer em nome de Jesus. Várias pessoas da família contraíram a Covid-19. E dois ainda estão internados. Ele venceu e vocês vão vencer. Obrigado a todos que oraram. Obrigado aí à TV Record, pelo carinho com a gente. A família da Raiane também sofreu com o vírus. Praticamente a família toda foi infectada. No início tivemos muito medo, pois alguns são de grupos de risco. Tem minha neném que só tem um aninho. Então foi um período muito difícil, mas graças a Deus, as orações, os amigos, os familiares. Estamos todos bens. Estamos aqui para falar que vencemos a Covid. Enoch é outro que driblou a doença e a insegurança. Quando testei positivo, veio o medo, veio o desespero, mas veio também junto a fé e a vontade de vencer. E foi o que aconteceu. Depois de 14 dias internados, 3 dias na UTI, venci a Covid-19, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mas também com a vontade de vencer e a fé que a gente tem. O foguetório é para a dona Maria, 78 anos, 24 dias internada e a volta por cima, sã e salva. O helicóptero dos bombeiros decola para homenagear um dos seus soldados. O sargento Rudnick está de volta depois de 4 dias internado em estado grave. Surpreendente para alguém jovem e saudável. No terceiro dia de internação, eu tive que ter uma conversa com Deus. Sentei na cabeceira da cama e eu pedi para ele que ele abrisse as portas que eu precisava passar. E eu não tinha mais força para me manter naquela condição. Naquele momento ali, eu transpirei bastante. Saiu muita secreção das minhas vias aéreas e diminuiu a febre. E graças a Deus eu comecei a ver os resultados. Ao sair, ganhou a solidariedade dos colegas de farda, muito carinho, abraços da família e filho no colo. Tudo o que um campeão tem direito. Cada dia eu melhoro mais a minha força pulmonar, né? Consigo falar melhor, respirar melhor, fico menos tonto, com o mínimo esforço. Então, cada dia, pelo fato de ainda fazer hoje medicações, cada dia eu tenho melhorado mais.